O acidente foi registrado no final da manhã de quinta-feira na Avenida Dario Grossi, em Caratinga. A colisão traseira envolveu dois automóveis. Conforme apurado pela equipe de jornalismo do Super Canal, o motorista do VW Gol perdeu o controle direcional do veículo e colidiu contra a traseira de um Honda Civic, que estava estacionado nas proximidades. O automóvel Gol era ocupado pelo motorista e duas mulheres. Ninguém estava no Honda Civic. As duas ocupantes do Gol apresentaram ferimentos na região do rosto e foram encaminhadas para atendimento médico ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, pela equipe do SAMU. O motorista não ficou ferido. Uma bicicleta que estava na localidade acabou sendo atingida pelo impacto da batida e ficou danificada. A polícia militar compareceu no local do acidente e registrou o boletim de ocorrência. As causas e circunstâncias serão apuradas.